Galera, é o seguinte, hoje é a semana do aniversário do Brennan, está faltando exatamente 5 dias para o aniversário dele E eu e a Aninha, nós vamos ali no shopping, né Ana, agora, para comprar alguma coisa para ele É, você vai fazer uma surpresa, né? Isso! Eu estava querendo, eu estava pensando em fazer uma surpresa por dia Tipo assim, começar com coisa mais simples e até chegar no dia do aniversário dele, sabe? Enfim, se vocês quiserem eu posso gravar isso tudo para vocês Mas hoje, eu não sei se a gente vai comprar só uma surpresa ou se a gente vai comprar mais de uma, entendeu? Talvez eu compre mais coisas, sabe? Porque é aniversário dele, então eu quero fazer várias surpresas Inclusive, esses dias em um vídeo a gente gravou, a gente foi comprar algumas coisas para o aniversário Alguns ingredientes para fazer o bolo e tudo mais E eu estou muito, muito ansiosa já O aniversário dele é dia 12, mas a festa vai ser dia 15, entendeu? Enfim, bora lá? Bora! Seguinte, a primeira loja que a gente entrou é uma loja de brinquedos Que é muito grande, inclusive E tem muitas opções de coisa para dar para o Brennan Como, por exemplo, um skate Ô Ana, a Ana já está olhando outras coisas Você acha que o Brennan iria gostar de skate? Não sei Não combina, né? Acho que não É, skate não, então Nossa, esse aqui já veio um kit completo, ó Muito legal Tá, mas nessa loja aqui tem outras coisas, né? Que, sei lá, gente Ela é uma loja de contigo Mas o Brennan gosta dessas coisas, sabe? Então eu acho que ele ia gostar sim Galera, olha o que a gente encontrou São ovinhos de dinossauro, mano E aí tem esse pequenininho E tem esse gigantesco Olha isso Mano, é muito grande Chama Mega Dino Mega Dino, né? Caraca, vem 25 surpresas Deve vir o dinossauro, que é esse Mais 25 surpresas Mas enfim A Ana deu uma ideia muito legal Que foi de olhar na parte de jogos, entendeu? Para ver se a gente gosta de algum Porque o Brennan gosta de jogar esses jogos Mas se a gente não encontrar A gente vai para outras lojas Porque tem muitas coisas que o Brennan gosta Galera, a gente acabou de passar ali Um negócio de viagem E a Ana até deu a ideia De ter uma viagem, né? O presente vai ser bem legal Só que, tipo, eu não sei Eu prefiro o viagem Tipo, marcar com ele, sabe? Com ele junto A Ana Esse aqui, ó Tem o chocolate preferido do Brennan daqui Se eu não me engano Ih, não é esse amargo É um outro Era o leite Olha só, gente A gente tá aqui numa loja Cheia de chocolates E o moço falou Que esse aqui é parecido Com o que o Brennan gosta Eu já vou levar alguns desses pra ele Que eu acho que ele vai gostar bastante É chocolate com avelã Olha só, galera Já comprei o chocolate Foi o primeiro presente Comprei alguns chocolates, né? E olha que legal isso Eu e a Aninha A gente igual duas crianças, né? Já estamos doidas pra ir nesse negócio Gente, olha isso Tem um gorila gigante E um dinossauro Tem um escorregador gigante Pula-pula E piscina de bolinha E esse escorregador ali Você cai direto na piscina de bolinha, mano Sério mesmo Isso deve ser muito legal Muito legal mesmo Inclusive a gente vai passar lá do lado agora Porque a gente tá indo pra uma outra loja Que vende de tudo Também vende chocolates Então talvez eu compre mais alguma coisinha E tem outras coisas também, sabe? Galera, nós estamos em uma loja Que vende muitas coisas A Ana Luísa desapareceu Porque ela não pode ver um brinquedo de criança Que ela já quer, entendeu? Olha, não sei onde que ela tá Meu Deus Tá ali Ana Ana Vamos comprar o presente pro Brennan Você sumiu Ó, já peguei aqui algumas barras de chocolate E agora a gente vai dar uma olhadinha ali Pra ver se tem alguma coisa legal, sabe? Eu não sei bem Aqui normalmente tem muita coisa Então a gente vai olhar Caraca, olha essas coisas De... Ah, isso aqui é o quê? De fazer exercício? Achei que era de acampar Mas tem umas coisas de acampar também Que eu acho que o Brennan gostaria, hein? Essa loja aqui eu boto Tem bastante coisa Aqui a piscina Meu Deus do céu Olha isso, gente Eu tô doida pra comprar isso aqui lá pra casa Fazer uma piscina de bolinha no meio da minha sala Porque teria que ser, sei lá Uns 20 sacos desses, né? Ou, eu acho que seria perfeito pro Brennan Coisas de acampar Porque ele gosta de acampar Ana, o que você acha da gente comprar coisas de acampar pra ele? Acho bem legal Você sabe que tem uma loja que só tem esses negócios, né? Que é aquele que ele sempre vai Seguinte, decidi que eu vou ir pro caixa aqui agora Pagar esses negócios que a gente pegou E eu vou lá nessa outra loja agora Que vende coisas esportivas, sabe? O Brennan gosta muito dessas coisas E coisa eletrônica também é uma ótima opção pra ele, sabe? Enfim, eu vou lá e eu vou gravar tudo pra vocês Galera, é o seguinte A gente entrou aqui dentro de uma loja Porque a gente tá achando que tem um cara seguindo a gente A gente não tinha reparado Mas praticamente todas as lojas Ele tava lá, mano A Ana Luísa lembrou Que na primeira loja de brinquedo ele tava lá E, mano, ele entrou aqui A gente entrou pra tentar despistar Pra ver se ele realmente tava seguindo a gente E ele entrou Viviana, ele tá vindo Ele tá ali atrás Vamos sair aqui pelo estacionamento Tá, vem A gente vai ter que passar entre os carros A gente tem que ser bem rápida Porque eu tô com medo de ele começar a correr, Nath Tá Ai, meu Deus O problema é o nome desse alto Ele tá vindo Ai, meu Deus Ana Luísa, ele tá vindo Ai, meu Deus Desplista que a gente não viu ele Tá Vai Se a gente... Normalmente ele já sabe que a gente viu Mas o pior O pior é que se ele ver que a gente viu Vai ser muito pior Vamos entrar entre os carros Tá Ai, meu Deus Ele tá vindo Ana Corre Ai, meu Deus Tá Tem que tomar cuidado com os carros Porque aqui é um estacionamento, mano Meu Deus do céu, Ana Sabe o que a gente faz? E o pior é que a gente tá sem carro Ana, ele tá vindo Eu não tô nem escutando Tá muito barulho O problema é que a gente tá sem carro O que a gente vai fazer? A gente desce ali na fronta E o pior é que o estacionamento é muito sem movimento Ana Luísa, ele tá vindo Tá Ele não pode ver que a gente tá gravando Tá Vamos correr Ai, meu Deus do céu Galera, chegamos em casa agora Mano, vocês não tem noção do desespero A hora que a gente desceu ali Tinha táxi E a gente só entrou e falou Moço, me leva pra casa Tira daqui E aí o cara ficou super assustado Porque a gente entrou correndo no carro dele Só que, sei lá Se a gente não entrasse, gente Provavelmente o cara ia alcançar a gente Ana, você conhecia ele? Lógico que não E ele começa a correr atrás da gente Velho, não faz sentido uma pessoa fazer isso do nada Sério, não faz sentido nenhum De verdade Eu tô muito assustada Porque a gente tava Normal A gente tava só andando Depois a gente começou a reparar Que ele já tava seguindo a gente Tinha muito tempo Acabou que eu nem fui na outra loja Óbvio que eu não ia, tipo Só sair dali Tranquila, sabe? Vai que esse cara seguiu O motorista, entendeu? Se ele seguiu o motorista Provavelmente Ele tá por aqui Eu não vou sair de casa, mano Porque aqui em casa, pelo menos Não tem como ele chegar, entendeu? Enfim, eu nem sei se essa pessoa tava de carro também Acho que eu tô criando paranoias na minha cabeça Porque eu não sei se a pessoa tava de carro Eu não sei se, sei lá Se a pessoa não tava andando Eu não sei o que que aconteceu Mas que foi muito bizarro Foi Galera, é o seguinte A Aninha já foi embora Eu falei com ela pra ela ficar Por mim ela dormiria aqui hoje Porque, sei lá Vai que esse cara segue ela Mas ela falou que vai tomar muito cuidado E assim, a gente olhou Se tinha alguém na rua Não tinha ninguém Então não tem como A pessoa tá vendo Sem estar ali, entendeu? Não tinha carro, não tinha nada E aí ela foi Graças a Deus Então tomara que ela chegue bem rápido em casa Pra saber se tá tudo bem Eu já tô em casa Mas eu tô um pouco ansiosa Só pros cachorros chegarem em casa, gente Porque, sei lá Os cachorros foram um pet shop Tomar banho hoje Mas vai que esse cara pensa em ir até esse pet shop, sabe? Eu acho que eu tô criando teorias demais Essa pessoa que seguiu a gente no shopping Não tem como ela saber Que, tipo, a gente Mandou os cachorros pet shop E onde que é o pet shop? Deu pra entender? Só se, sei lá Se essa pessoa já seguir a gente faz tempo, né? Mas, enfim Eu não quero ficar criando essas teorias Porque senão eu vou ficar muito nervosa Eu já até mandei mensagem pro pet shop dos cachorros Perguntando por que que tá demorando tanto Porque já era pra eles terem chegado Mas eles falaram que O Mike acabou fazendo xixi Se sujando E teve que lavar de novo as patinhas e tudo mais Mas eles já tão vindo, graças a Deus Mas, enfim Foi muito assustador Vocês não tem noção E eu não tenho a mínima ideia Do por que que esse cara tava vigiando Eu e a Aninha Mas, pelo menos, a gente conseguiu sair E assim que os cachorros chegarem E que a Ana chegar na casa dela E falar que tá 100% segura Eu também vou ficar bem mais tranquila, sabe, galera? Porque, por enquanto, eu tô muito apreensiva ainda Mas, enfim Se vocês quiserem Eu aviso tudo pra vocês nos próximos vídeos E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto